Música Diretor Educação Município Dili orienta Diretor 4 de Setembro Atua aplica dia sim dia não vai estudante Sira Diretor Educação Município Dili sabe inunda Costa Pereira Atua declaração ne relaciona o problema inundação neve durante ne Escola Sekundário Jeral 4 de Setembro Hasoru Bangkira Tempo Udang Onde da Julta Sala Balung e Escolane Label utiliza o processo de aprendizagem Tamanakon OBE Tamanakon OBE Diretor Escolar Diretor Escolar Diretor Escolar Atua halor horário Bele halor semanacin 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 Bele junta turma serebem Numor Kik Bele junta turma ruha beleida Atua ensino bele la unha fatina Bele perjudica O processo de aprendizagem Sabino Mossa reconhece Educação Município Dili simona carta pedido Onde da escola refere Conhece o apoio de equipamentos Ode Ramos Tahu NoBE Nebenalihon E a sala balung Mas o Instituto de Gestão de Equipamentos Se dá o que ele responde Tamansei halor Ele a normalização E a fatinção Onde da escola refere Comunicamento Falam Onde da escola O governo do Ministério da Educação é o plano de 2025. Agora, o Ministério do Ministério está no total de orçamento em 2025. O Ministério do Ministério está no total de orçamento em 1912.